Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz essa luminária de bolinhas usando apenas papel crepom, bexiga e cola branca. Gente, vocês não vão gastar nada para fazer e ela fica incrível, fica muito linda no seu quarto. Vocês podem estar usando papel crepom na cor que você achar que vai combinar com as coisinhas aí do seu quarto. E é super baratinho, eu paguei 80 centavos em cada um. E se vocês não tiverem o papel crepom, pode fazer também com papel higiênico e papel toalha, que também dá super certo. Então, se vocês querem aprender essa dica, vão assistir o vídeo. Então, a gente vai precisar de algumas bexigas, um tubinho de cola branca. Eu usei o tubinho inteiro e coloquei a mesma medida do tubinho de água. Aí, é só a gente mexer para a cola dissolver bem na água. E a gente vai passar essa misturinha nas bexigas. E vamos usar o papel crepom da cor da sua preferência. Aí, depois de mexer bem, a gente vai passar com a mão mesmo e vamos ir aplicando o papel crepom em cima. Vai colocando. Se você quiser cortar os pedacinhos em quadradinhos, pequenos, pode fazer do jeito que você achar mais fácil. Eu recortei em tiras e aí eu fui colocando. Vai molhando o dedo na cola. E vai aplicando. E aí, vai molhando um pouquinho. Até você cobrir a bexiga inteira. Só vai deixar a pontinha ali, que é onde a gente amarrou ela, né? E aí, vai aplicando. Pode fazer várias camadas. Vai fazendo várias camadas, até você ver que cobriu a bexiga toda. E depois de feito isso, a gente vai deixá-la secando por, no mínimo, uns três dias. Então, gente, tem que ter paciência. Deixa num lugar onde não pode pegar sol. Deixa num lugar lá, quietinho, durante dois, três dias. E aí, elas vão ficar assim. Já vou mostrar aí pra vocês. Elas vão ficar bem durinhas. E quando elas já passam os três dias, elas vão ficar bem durinhas. Aí, a gente vai cortar aquela parte por onde a gente encheu a bexiga. Vai fazer um furinho. E com a ajuda de uma agulha de crochê, a gente vai puxar e vai ajudar a descolar a bexiga do papel. Descola super fácil. Aí, é só você puxar com a agulha de crochê, ela sai inteirinha. E ela vai ficar, essa bolinha, bem durinha. E fica super legal, gente. Agora, as minhas aqui já estão prontas. A gente vai pegar o pisca-pisca. E vamos colocar a luzinha do pisca-pisca dentro daquele buraquinho. E com a fita adesiva, você vai colar ela, pra ela não cair dali. E aí, é só pendurar onde você quiser aí no teu quarto. Eu vou estar pendurando aqui na minha janela. Eu coloquei primeiro o pisca-pisca. Eu pendurei ele aqui, com a ajuda de uns preguinhos e com a fita adesiva. Depois que eu passei ele em volta da janela toda. Aí, agora eu vou estar colocando as bolinhas. E aí, é só colocar do jeito que você quiser. O meu deu 16 bolinhas. E ficou bem legal. Aí, você pode estar fazendo da cor que você quiser fazer. É só usar o papel crepom da cor que você quiser. E ficou assim, meninas. O resultado fica muito legal. Fica super lindo. Gente, eu vou aproveitar rapidinho pra fazer o sorteio da capinha do Frozen e do Bob Esponja. Que eu tinha falado no vídeo anterior, né? Pras meninas que escreveram o nome lá e estão participando, eu coloquei aqui os papelzinhos com o nome. E agora o meu filho vai me ajudar a sortear. Vem cá, Mareca. Ele vai pegar o papelzinho. Ó. Tá aqui dentro, eu já misturei bastante. Pega um papelzinho aqui pra mamãe. Um só. Pega. Um papelzinho. Um só, amor. Põe aqui na mão da mamãe. Ele pegou dois, gente. Vai, ó. Vamos de novo, vamos de novo. Vai. Um só. Pega um papelzinho pra mamãe. Coloca aqui na mão da mamãe. Isso. Ó. Pegou um só. Vamos ver quem ganhou, gente. Foi a Cássia Barbosa. Ó. Eu vou chegar o nome aí pertinho pra vocês verem, tá? Ó, meninas. O nome de quem ganhou as capinhas. Cássia Barbosa. Então, ó, Cássia, deixa um e-mail pra mim com o seu endereço. Aqui embaixo, no vídeo, vai ter meu e-mail. Você manda pra mim teu endereço pra eu poder mandar pra você as duas capinhas, tá bom? Ó. Ah, gente. Ó, e quem não ganhou, logo, logo eu vou estar fazendo mais um sorteio, tá bom? Então é isso. Um beijo. Até a próxima. Tchau.